Conta pra gente, durante esse período junino, São João de 2024, quais são as ações que o DETRAN visa promover? O DETRAN estará presente durante os festejos juninos em 20 municípios. Foi escolhido os municípios onde tem o maior fluxo de turistas nesse período. E o DETRAN estará tanto com blitz educativa para sensibilizar os usuários das vias, quanto como blitz de fiscalização, voltado a garantir a segurança no trânsito e sensibilizar as pessoas para transitarem e buscar um trânsito cada dia mais seguro. Doutor, no caso são 20 cidades, né? Como é que se deu a escolha desses 20 municípios, visto que a musculatura do território baiano é muito larga? Isso, são 20 municípios. Foi feito um levantamento dos municípios onde nesse período terá o maior fluxo de turistas, o maior potencial turístico nessas regiões. E o DETRAN, através desse levantamento, fez todo um planejamento de ações educativas e ações de fiscalização nesses municípios. E no caso são duas ações, né? A educativa, como o senhor já adiantou, e também as ações de fiscalização. Quais são os principais pontos que diferem essas duas medidas do DETRAN? A blitz educativa é aquela blitz onde é feita aquela abordagem, aquelas ações educativas com as pessoas, no intuito de sensibilizar e educar, e não de punir e fiscalizar, e sim sensibilizar através de atos educativos, de um bate-papo, de uma conversa, mostrando a importância de um trânsito seguro. E a blitz de fiscalização já é outra roupagem. É quando ali está existindo a fiscalização e durante a abordagem, veículos são abordados e usuários que estejam infringindo o Código de Trânsito, eles são autuados e, a depender da situação, podem ser até presos, que é o caso quando eles ingerem bebida alcoólica em determinado TO acima de 0,34 e podem ser presos em flagrante por esse crime. Antes de encarar as estradas, os motoristas devem observar o seu veículo, fazer a devida revisão, olhar os pneus do carro, ver se todos os índices de segurança estão atendendo aquele veículo naquele momento, atentar ao uso de segurança e, além de dirigir para si, também dirigir para o próximo. No trânsito, a gente tem que atender tanto a gente quanto o próximo. Dessa forma, a gente consegue ter um trânsito realmente seguro, um trânsito de excelência. Comparado ao São João do ano passado, no caso de 2023, o que vocês esperam almejar de êxito, obviamente, para o São João de 2024 nas medidas de proteção ao trânsito? Esse ano, o tema do trânsito, a paz no trânsito começa por você. Então, o DETRAN fez todo um planejamento voltado a esse São João, que foi tão divulgado por todo o Brasil, onde o tema do São João desse ano é o maior São João do mundo é o nosso. Então, a gente espera que as pessoas venham visitar a Bahia, curtam o São João, mas tenham certeza que o DETRAN, através das suas coordenações tanto de fiscalização quanto de educação, estarão presentes para garantir um trânsito cada vez mais seguro, com as blitz educativas, com as ações educativas e com a fiscalização também nesse cenário. Antes de pegar a estrada, cheque os veículos, ver se está tudo correto, tudo em dias, documentação, item de segurança obrigatório do veículo, e jamais dirigir consumindo bebida alcoólica. Porque a gente sabe que existem pessoas ainda que insistem nessa prática de ingerir bebida alcoólica e pegar a estrada ou transitar em rodovias. Estaremos com a fiscalização forte nesse sentido e essas pessoas que insistirem nisso podem ser alcançadas e ter a devida punição, devido ato administrativo. Legenda Adriana Zanotto